O cenário é, vão ocupar, isso está claro, pelo movimento dos reservistas, e também da questão do plebiscito. Mas e agora manter? Porque tem que ter toda uma estrutura ali do executivo para administrar essas regiões. Claro que ali já tem a presença de líderes, líderes que querem a anexação da Rússia, mas vai precisar de dinheiro. E a Rússia está sofrendo um embargo econômico absurdo. E outra, os conflitos internos de poder. Com certeza vai ter esses conflitos frente a esses líderes que surgiram aí. Então o cenário é questão financeira, questão política, questão militar, de ocupação, questão econômica para manter essas regiões. Então é um cenário assim, complicadíssimo também para o Kremlin. Então vai ter que fazer toda uma dinâmica ali de várias frentes para manter a posse territorial, que é o mais complicado de todos. porque a Ucrânia não vai desistir. Você vai ter ali combates e combates até no momento que, entre aspas, se estabilizar com o domínio russo. É isso. E aí, quando eu falo que é a fase de estabilidade, é que a fase é de estabilidade de localização dos conflitos. Não haverá expansão para outras áreas, o que não faria sentido na estratégia russa. Então, agora vamos ver quanto que a Ucrânia vai ter, quanto que a Ucrânia ainda tem de flecha. Então, enquanto tem bambu, tem flecha. Vamos ver quanto que a Ucrânia ainda tem para conseguir segurar nessa região. Então, a Rússia foi para tomar os 15%. É caro, é difícil. E como ela tomou, ela precisa manter. Porque é feio perder agora. Fez plebiscito, referendo, chamou. Lógico que tem suspeitas de fraude e tal. Mas são as regiões, principalmente de Dombás, que têm essa possibilidade real de pertencer à Rússia. Bom, o conflito não aumentará. Então, possivelmente, essa será a terceira fase da guerra. E ela tende a ser parecida, a perdurar como é a Crimeia. Não dá para falar que a Crimeia é totalmente pacífica. Não dá. Você tem movimentos ainda na Crimeia de conflito. Só que essa vai ser a ideia que vai se manter e vai sair do noticiário. Porque vai se manter. Ah, está aquele conflito na Rússia. Entendeu? Aquele conflito vai se manter ali naquela região. Você percebeu que sumiu da mídia? Só voltou quando ele falou bomba nuclear. Falou a palavra mágica, apareceu na mídia. E o Mac, quem faz isso sempre? O Kim Jong-un, né? Ele está meio esquecido. Ele fala, olha, eu vou soltar bomba nuclear nos Estados Unidos. E o mundo olha para ele de novo, né? Essa é a palavra mágica, né? Bomba nuclear. Bomba nuclear. Max, cara... Foi um conjunto deomasa queimple Churches Kardashian Kim Knessik, Semina rica das Rádio maravilha, né? Também marca isso parte. Agora há a palavra a adopting uma linguagem, né?